Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o vídeo de hoje é de rotina capilar de crescimento então vou fazer aqui minha rotina com vocês, começando aqui pelo pré-shampoo vou estar usando o Yamasterol, esse do amarelinho que eu gosto muito como pré-shampoo vou passar ele aqui no cabelo e deixar mais ou menos uns 10 minutinhos antes de lavar e se você já curta esse tipo de vídeo de cuidados capilares, já deixe seu like e se inscreva aqui no canal Desta vez eu vou usar esse shampoo e condicionador da Elceve Hidra e Aluron que é o shampoo hidra preenchedor, ácido hialurônico, preenche cabelo com hidratação profunda, cabelos desidratados daí eu vou passar o shampoo, dessa vez eu vou usar uma vez só, porque meu cabelo não está tão sujo então vou lavar uma vez só, em seguida eu vou enxaguar e vim com a máscara E aí Tchau 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 Terminei de lavar o cabelo aqui, agora eu tiro o excesso da água para vim com a máscara e eu vou estar usando a máscara da mesma linha, da Hidra e Aluronico que ela é para deixar 5 minutinhos então é uma máscara bem rapidinha, bem hidratante então eu vou passar aqui, luvar bem os fios e deixar agir por 5 minutos Tchau 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 E essa linha desmaiou super o meu cabelo, não sei se dá para vocês perceberem quanto ele está brilhoso e soltinho, bem macio nossa, estou gostando bastante agora vou selar aqui com o condicionador se já estava desmaiando antes agora então já dá para sentir quando passa o condicionador que está derretido de tão gostoso que está ao toque outra linha da Elceve também que se deu super bem no meu cabelo, gosto bastante é a Longo dos Sonhos se deu muito bem e essa agora também se deu super bem, derreteu o meu cabelo, ficou perfeito vocês gostam dessa marca da Elceve? Qual é o favorito de vocês? Se vocês tiverem se for algum outro comenta aí para mim, para mim estar testando também outras linhas Tchau 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 Crescimento máximo Diz que ele auxilia no crescimento E fortalecimento dos fios Para todos os tipos de cabelos E sem enxágue Aí é ele que eu estou usando no momento Daí após Pentear o cabelo Eu passo ele Massageio bem E só depois eu venho Com o creme De pentear Me Chacendo Waterfall Oh You've got Me Chacendo Waterfall All of the times I've been there Times I came through I'd meet you anywhere If you brought me closer to you Distances killing me You make it so hard Won't you let me love you babe Used to be optimistic These days I just don't know Pick a fence in the valley I hope it's losing its hope You know that mother girls will love you like I do Can't afford to give up on you And you know I wouldn't do that to you You know I wanna treat you that way No Dia seguinte por aqui Deixei meu cabelo secar naturalmente E eu uso touca de cetim Aqui eu tô mostrando pra vocês Como ele ficou Ficou bem soltinho Bem macio E bem brilhoso também Daí agora eu vou finalizar ele Com um olhinho Que ontem eu não finalizei Normalmente eu finalizo com um olhinho Mas eu deixei pra passar com vocês Hoje somente Então vou estar desembaraçando E passando um olhinho aqui com vocês 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 E aí Então foi isso gente Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui embaixo no canal e até o próximo vídeo. Tchau!